Muito bem, alunos, continuando o nosso estudo aqui de matemática com o professor Matusalém. Peço aí o seu curtir e se inscreva no meu canal, dá esse apoio aí. Nós estamos aqui estudando a matéria do nono ano, tá? Estou aqui seguindo o livro do professor Dante, mas você pode seguir qualquer livro aí. No vídeo anterior, para não ficar muito comprido, eu estava ensinando aqui a introdução de função e aí tem esses primeiros exercícios. Eu parei no 3, vou continuar aqui. Então, estamos aqui em introdução de função, tá? Nono ano. Então, um menino reclamou aí comigo alguém, né? Manda umas mensagens, até me xingando, foi até deselegante comigo, falando que eu estava pondo exercícios do nono ano, do oitavo ano. Eu falei, uai, mas eu não posso ajudar os alunos do oitavo e do nono, né? Tem que ajudar só ele. Então, eu estou gravando para ajudar todo mundo a estudar. Vamos ver aqui. 4. Vou começar no 4, que eu já fiz até o 3. Invente outra máquina de calcular e escreva a lei de função. Depois você elabora algumas perguntas. Vou só inventar. Imagine uma máquina de calcular, que na hora que entra na máquina, né? Como é que a gente escreve? Multiplica, multiplica por 5 e subtrai, subtrai 3. E aí sai aqui o resultado. Entrada, saída. É brincadeirinha das máquinas matemáticas, né? Então, beleza. Qual que é a lei de formação que essa máquina trabalha? Então, quando entra um número, que vai ser, entra x e sai y, tá bom? Então, o número y que sai vai ser o x multiplicado por 5. Então, 5 vezes x, subtraído de 3. Essa é a fórmula, né? E a letra b, a gente faz aqui alguns exemplos. Vou fazer poucos aqui. 0, 1, 2, 3. Se entra o 0, 5 vezes 0, 0. Menos 3, menos 3. 5 vezes 1, agora. 5 menos 3, 2. 5 vezes 2, 10. Menos 3, 7. 5 vezes 3, 15. Menos 3, 12. E assim vai. Pode ser qualquer número do conjunto 12 reais para x. E aí a gente vai descobrir o seu respectivo y, tá? Não vou fazer perguntas, não fiz só essa aqui, que já são perguntas, né? 5. Entrada desses números, qual é a saída? 5. Observe a tabela, complete-a com os números que faltam e escreva a lei da função que dá o valor de y a partir do valor x correspondente. Então, tá aqui x e y. Vou pôr os valores de x. Muitos valores. Menos 5, menos 2, 0. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11. Beleza? Muito bem. Aí começou. Se entrar o menos 5, deu 25. Se entrou o 2, deu 4. Se entrar o 0, deu 0. Se entrar o 1, deu 1. O 3, deu 9. O 4, 16. Ó, já percebi aqui, ó. 1, 9, 16. Para 1, 3 e 4. Pulou o 2, né? Pulou. São os quadrados perfeitos. Né? Ou um número elevado ao quadrado. Então, a lei é o x elevado ao quadrado. Porque menos 5 ao quadrado dá 25 positivo. Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. 0 dá 0. 1 dá 1. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Então, 5 ao quadrado. 25, 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 64. 10 ao quadrado, 100. 11 ao quadrado, 121. Perfeito? Tranquilíssimos. Essas folhas que eu estou usando aqui já estão escritas do outro lado. A gente tem que usar sempre as folhas dos dois lados, né? Então, vamos lá. Agora, exercício 6. Volte às páginas de abertura desse capítulo e escreva a lei de função das situações citadas. Letra A. Então, vou voltar aqui. Tá facinho. O preço P a pagar em função do número X de quilômetros rodados. Na página inicial aqui, ó. Eu até já fiz no vídeo anterior. Mas tá aqui, ó. Esse aqui é um... No aplicativo, o livro tá bem atualizado em 2020, né? Se você estiver assistindo esse vídeo aí em 2030, tá capaz que nem celular existe mais. Mas no celular, no smartphone, vê lá o preço da bandeirada é 7 mais 3 por quilômetro. Né? Então, vai ficar sendo... Y é igual a 7 mais 3X. B. Né? Lá pediu pra colocar P. Tudo bem. Então, P é igual a 7 mais 3X. A medida de perímetro P da praça circular em função da medida do comprimento do raio dela. Teve praça aqui? Ah, deve ter falado, ó. O praça. Ah, dessas igualdades... Bom, sei lá. Então, a praça circular, que é o raio, né? Então, a gente sabe que o perímetro dela, que é o comprimento de uma praça, é igual à fórmula do comprimento da circunferência. 2 vezes o π vezes R. Isso tá em função. Então, o perímetro, que é o comprimento da circunferência, tá em função do R. Porque π é 3,14, aproximado. C. Medida da área do terreno quadrado em função da medida do comprimento do lado. Então, se um terreno é quadrado, e aqui mede lado, quer dizer, um L qualquer, a área de quadrado não é L vezes L? L vezes L é L ao quadrado. D. Medida de volume de um reservatório cúbico. Então, imagine um reservatório cúbico, né? Deixa eu ver aqui, em função da medida A da aresta. A, A e A. Então, o volume é o produto das três dimensões. Então, A vezes A vezes A é a mesma coisa que A ao cubo. Então, tá aí. Estas são as fórmulas que nos dão um elemento em função do outro, né? Aqui, volume em função da aresta. A área em função do lado. O perímetro da circular, que é o comprimento da circunferência, em função do raio. E o preço a pagar em função dos quilômetros, certo? Então, tá de boa aí. Legal. Isso é que é função. Então, se estiver entendendo isso, uma coisa em função da outra. A máquina de triplicar. Tá aqui, né? O elógio tá pequenininho, não vai dar pra ler, então eu vou ler aqui. Na máquina a seguir, o número que sai depende do número que entra. Ou seja, o número que sai é obtido em função do número que entra. Então, tá aqui. A máquina... Olha lá. A entrada triplica o número. Então, tem a entrada. Aí, a máquina triplica o número. E aí, sai do lado de cá. Entrada. Saída. E aqui, faz três vezes. Então, entra o X e sai o Y. Então, faz assim, né? O Y vai pegar o X e vai multiplicar por três. Então, vai ser três X. Já descobri a lei de formação. Represente por Y o número que sai. X é o número correspondente que entra. Registro que ele se pede. Então, a letra A já fiz. A lei de formação. Letra B. O valor de Y para X é igual a 3,9. Se o X for 3,9, o Y vai ser 3 vezes 3,9. Que vai dar 11,7. Letra C. O valor de X para Y é igual a 3,9. Agora, o Y é que vale 3,9. Substituindo lá, vai ser 3,9 igual a 3 vezes X. O 3 passa dividindo. Então, X vai ser 3,9 dividido por 3. Que vai dar 1,3. Tá aí. Beleza. Aqui e aqui. Só para entender a relação que tem 1 com 1. Se você sabe 1, você descobre o outro. Se sabe o outro, você descobre o 1. Sempre isso. 8. Vamos ver se cabe o 8 aqui. Em relação à situação da atividade anterior. Cada X corresponde a um único Y? Sim. Para cada valor de X que eu der para Y, eu vou multiplicar por 3 e vou descobrir um Y. Ó, cada valor de X, né? Cada valor que eu der para X, multiplica por 3 e descobre um Y novo. Então, sim. É uma relação aqui, única, né? Para cada X, eu descubro um Y. Nem toda função é assim. Mas essa foi. Tá bom? Aqui já usei do outro lado. Agora vamos para cá. Agora é o 9. O 9 vai ser... Para esse quadrado, podemos relacionar duas grandezas variáveis. A medida de comprimento do lado do quadrado e a medida do perímetro. Então, um quadrado. Então, aqui é L, é L, é L, é L. Aqui é 90, né? Para ficar claro que é quadrado. Então, a gente sabe que o perímetro é a soma dos quatro lados. Então, lado, mais lado, mais lado, mais lado, são quatro vezes o lado. Então, existe essa função aí. Letra A. Complete a tabela. Vamos ver a letra A. Medida do lado, medida do perímetro, que está falando aqui a tabela. Acho que não vai dar para ver aí não na câmera. Aí foi dando, ó. 1, 1,5, 2, 3, 3,5, 3,8, 4 e 10. Então, se eu sei o lado, basta eu pegar o lado e multiplicar por 4, que eu acho o perímetro. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1,5, 6. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 3,5, 14. 4 vezes 3,8. 4 vezes 3 é 12. 4 vezes 8, 32, 15,2. 4 vezes 4, 16. E 4 vezes 10, 40. Então, aqui a medida do lado e debaixo a medida do perímetro. B. Observe os dados da tabela, descubra qual é o padrão e escreva a fórmula. A fórmula já descobrimos que o perímetro é 4 vezes o lado. Certo? C. C está falando o seguinte. A medida de perímetro de um quadrado varia de maneira diretamente proporcional à medida de comprimento desse. Sim. Proporcional. Aqui, ó. Quando era 1, deu 4. Quando dobrou o lado, dobrou o perímetro. Então, é diretamente proporcional. Proporcional. Então, significa que o perímetro cresce na mesma proporção que o lado. E aí, a letra D fala o seguinte. Se o L for 11,75, qual vai ser o perímetro? O perímetro vai ser 4 vezes 11,75, que vai dar 4 vezes 75, dá 3. 44, 47. Letra E. Se o perímetro for 22, qual vai ser o lado? Jogando na fórmula agora, 22 é igual a 4 vezes L. 22 dividido por 4 é L. L vai ser igual a 22 por 4, 5,5. Então, está aí. Fizemos os exercícios. Tá? Opa, ajeitei a mais. Agora, vamos fazer mais vídeos para vocês. Tá bom? Continue estudando o nono ano aí de matemática com o professor Matusalém. Vamos para o próximo vídeo agora. Tchau.